Siqueirão! Solidão que me persegue Eu não consegui mais controlar meus sentimentos Estou sem direção, inesperado desamor Diz o que é preciso, não me mata de saudade Vem ficar comigo A minha vida é nada sem ti Não tenho outro amor, não vou se envolver Vou ficar sozinha em espécie Traz um carinhoso aí ao Jaime, também ao Aldo E o John, lá da palificadora, dois irmãos A galera do Caraparu, lá de Caraparu Derramando e dando uma forra aqui pro Siqueirão, hein? Vou ficar sozinha em espécie Cala a boca, cagueta Eu quero você essa noite pra mim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Eu também te quero bem assim Quero você pra tudo de mim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Quero mais A emoção aflou na pele Sei que vou sentir o sofrimento do passado Esse meu orgulho arrependido Eu não consegui mais controlar meus sentimentos Estou sem direção, inesperado desamor Diz o que é preciso, não me mata de saudade Vem ficar comigo Vem ficar comigo A minha vida é nada sem ti Não tenho outro amor Não vou se envolver Vou ficar sozinha esperando você Quero você essa noite pra mim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Eu também te quero bem assim Tu é doido, meu irmão Isso aí marcou DJ Siqueira Comanda o Siqueirão O pássaro de fogo da saudade A novela Pernambuco Espero um dia poder te encontrar E reviver aquele novo Aí ô vaca Rei da cocota Onde estás estou a procurar Esse alguém que dê carinho E viva pra me amar Alô, Santo Isabel Sem você, o luar E as estrelas As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Que não vem me ver Volta pro maninho O mundo eu ganho Sempre esperei Juninho Juninho aí do Agropalma Obrigado Você me deixou e as dúvidas Espero que um dia você possa me notar Estou à sua volta Você só você não me nota Será que é É verdade Aonde iria chegar Juninho e Silvana Juntamente com o casal Juntamente com o casal maravilhoso Naldemir Falou Flávio Minha amiga Bala de Fogo O empresário Denilson A galera de Belém Sem você, o luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Aí o Neto e o Neumar Obrigado Volta pro maninho O mundo eu ganho O mundo eu ganho O mundo eu ganho Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me ver Quero ver E o Beto da Serraria Aí do Carlos Tá aqui com a gente também Estou à sua volta Só você não me nota Será que é amor Aonde iria chegar Você me deixou e as dúvidas Cabo Santarém e sua esposa Nós desejamos uma ótima viagem Lá pra Vila Murajá, viu Aguarda o Siqueirão por lá Será que é amor Aonde iria chegar O pássaro de fogo da saudade Alô Vila Pernambuco Levantei Quero ver Quento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci E aí? Me traiu O meu jeito de amar O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar É uma fase vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Me traiu O meu jeito de amar Todos os considerados do Aí dizem um dia aí Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar E o Vila Forte abraço Valeu Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Patrão Dengo Tá aqui com a gente O rei da farinha DJ Siqueira Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Siqueira A gente bora Os alucinados de São Miguel do Guamá Obrigado Banda Doce Desejo Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar É só uma fase É uma fase Vai passar Ela só quer brincar Quando a família Zilva De americano Separar você de mim Não vai Eu não faço Vai passar Ela só quer brincar de amar Separar A onda agora É Siqueira O pássaro de fogo Da saudade Anda Beijo molhado É por emoção Bora curtir Não vai embora não Termine tudo Eu sei que passa No fim A gente aprende Aí o Valbinho Aqui com a gente O Valbinho Show Pagando todas Família Sena Recordando Legal Um beijo A gente se complete Abraçou aí pro Jaime Também o Jader Aí o Jonathan Alô Silvano Amigo Maico Também o Adenilson Um abraço Abraço aí Toda comitiva aí Aí do pau do amor Olha aí Doquinha Vai Cadê o Renato O homem do cheque Já foi? Eu não tive Eu não tive outra chance O pássaro de fogo Tudo isso Eu matei todo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso Eu matei todo Eu matei todo Foi só pra te amar Foi só pra te amar E não há ninguém E não há ninguém Nesse mundo Que me faça Viver sem ter você O segredo do abismo O segredo do abismo Eu conheço É tudo triste Sem medo Ser por perto Tudo isso Tudo isso Eu matei todo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso Eu matei todo Foi só pra te amar Eita festa bonita A equipe Os Manos Da Saudade de Castanhar Volta pelo amor Estou sofrendo Tanto aqui A vida sem você É tão bem E eu sempre te amei Eu não te esquecerei Todos os Manos De Castanhar Volta pelo amor Estou sofrendo Tanto aqui A vida sem você É tão bem E eu sempre te amei Eu não te esquecerei Abraço aí Alô Evandro Tudo isso Eu matei todo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso Bora amor Vem te embora Meu filho Eu até pronto Foi só pra te amar Foi só pra te amar A aparelhagem mais comentada Do momento Olha aí Olha aí Olha aí Eu se queirão Galera A nova Vila Pernambuco Quantas vezes eu te esperei a noite Sozinho no meu quarto A comitiva aí da Comitiva da Santa Quitéria Obrigado Obrigado Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só Eu acho que também senti essa dor Agora já é tarde Pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Agora é curtir Você estragou O Alan Mix E os legendários do Guamá A galera que tá de boa Agora arrependido Diz que quer voltar E a nossa história A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração Toda a galera do distrito A galera de Amanideu aqui daqui a pouquinho Vai fazer a onda com a gente no recreio Siqueirão no recreio daqui a pouquinho Mostra o abraço Cometi uma da vigia Também aguardando o Siqueirão Próximo dia 22 Agora de fevereiro Siqueirão na cidade da vigia Vamos lá DJ Siqueira Quantas vezes eu te esperei amor Sozinho no meu quarto aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou Ah, é dia 23, é Arrasou Olha aí, rapatão A galera está ligada, é dia 23 Siqueirão, cidade da vigia, viu? Pera aí Tá certo, obrigado, Eduardo Valeu, Bia Você estragou com os sentimentos Jogou os nossos sonhos todos a ver Agora arrependido Diz que quer voltar A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Júnior, também é o José A Lúbia Galera do Santa Quitéria Já tratou e feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento DJ Siqueira Considerado aqui e em todo lugar Segura meu filho Vila Pernambuco É palco de show do Siqueirão É, meu irmão Sei que estraguei tudo Foi um vacilo Me perdoa Perdi tudo por um capricho Não termine isso agora DJ Tonelada de Castanhal Também está aqui com a gente Obrigado Pois quem sabe Um dia a gente aprenda Desculpa, mas eu te não Oba! Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro bem Bola de fogo! E te peço agora, por favor Perdoa Perdoa, meu amor Perdoa, por favor Pare um pouco Onde estamos? Estou implorando Não jogue fora Os bons momentos que passamos Sei que estraguei tudo Sei que estraguei tudo Foi um vacilo Me perdoa, meu amor Me perdoa Me perdoa Desde tudo por um capricho Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Minha vida não faz sentido O John O John O John O John Galera de Caraparu Derramando Me perdoa, meu amor Alô, Pernambuco Desculpa, mas eu te amo Aí o Robson Só sei dizer que te quero Abraço também o Diel Te imploro mais uma chance Aí da auto-refrigeração O Mico Da equipe Pulso Lá da Bom Jardim Júnior Caça Rádio Da Vila Nova A Vila do Carmo Obrigado E te peço agora, por favor A equipe Adidas Do Pacuri Desculpa, mas eu te amo Aí o Fábio Também o Adson Jô E o Silvio Só valeu Eu te imploro mais uma chance Sim Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora, por favor Me perdoa, meu amor Me perdoa, por favor DJs, Siqueira Everton Mix E Rafael Saudade Eles fazem um show do Siqueirão Vem pro Show Família Vem passar, Caqueado DJs, Siqueira DJs, Siqueira A onda agora É Siqueirão E a nossa família Na vida de Pernambuco E a nossa família E a nossa família Música Música A galera derramando também, obrigado Música Segura Música 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 E o careca, o rei da sacola, aqui com a gente, obrigado Música 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 Ótimo o show do Siqueirão Hey, hey! Depilo, então é verdade, você é vivo O fujo, caguí, cagareu é a gás A família Mega Bruto, já mandei, né? Abraçamos também com muito carinho aí Toda a galera aí Aí o doutor da fábrica de... O doutor aí da fábrica de gaiola, de castanhal Toda a comitiva Fala, doutor! Fala, doutor da fábrica de gaiola, de castanhal Fala, doutor da fábrica de gaiola Fala, doutor da fábrica de gaiola, de castanhal 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 A equipe aí, o bonde dos polêmicos de castanhal Sempre curtindo essa festa bonita, hein? Obrigado! Fala, doutor da fábrica de gaiola, de castanhal Siqueira, Eberton Mixi e Rafael Saudade Eles metem ficha, metem ficha No Siqueirão! Bora fazer assim, bora Sensual, o movimento é sensual Sensual, o movimento é bem sexy Sexy, o movimento é bem sexy Já tá chegando o Siqueirão com essa dança Que é uma, uma, para dançar Que é uma, para balançar Isso aqui é uma, para mexer Isso aqui é uma, e a mulher Nada se joga assim A mão na cabeça, vai Na cabeça O movimento é sensual O movimento é sexy Bota Na cintura, Dred O movimento é sexy O movimento é sexy Vamos começar Devagarinho assim, olha Devagarinho até em... Opa, opa Devagarinho até em cima Devagarinho até em cima Em cima, em cima Vem de lá Sexual, o movimento é sensual Bonde da trinca Bonde da trinca de castanhal Já tá chegando o Siqueirão com essa dança Que é uma, uma, para dançar Isso aqui é, bola de fogo Isso aqui, bomba E a mulherada se joga, bomba Bola de fogo não dava nem conta De levantar mais O cara de jarola é, bomba E na burra de jarola, bomba Toda a galera já, bomba Polícia pega na cintura Pega Pega na cintura Pega na cintura Pega na cintura Bora ver quem lembra dessa aqui, olha Mandei meu cavalo chorar Se você aceitar o desafio É onda né cara Eu vou cantar um samba pra você dançar Esse swing provoca repio E pegue o cavalo, o show vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar um samba pra você dançar Esse swing provoca repio E pegue o cavalo, o show vai começar Eu vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Agora a mulherada faz o seguinte, vai Mulherada empina a bondina e vai sambando E a galera não vacilou Pes a poeira subir Não sair do copaço Mais uma vez eu quero ouvir Mandei Mandei Eita que a mulherada Mulherada dá valor A equipe de segurança A equipe de segurança Anjos da noite também estão aqui Eu vou cantar um samba No total apoio a essa festa Essa festa bonita, viu Os anjos da noite E pegue o cavalo, o show vai começar Obrigado Eita que o motorista da ambulância Apareceu urgente no posto de saúde Eita que o motorista da ambulância Mandar meu cavalo chorar Cadê o grito das mulheres? Eita nega assanhada Ô nega donada Só quem tá maluca aí vai Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Doida, doida, doida Eu quero ver você mexer Quero ver você sambar Segure aqui, segure ali Só não pare de quebrar Quero ver você mexer Quero ver você sambar Segure aqui, segure ali Só não pare de quebrar Quero ver você mexer, quero ver você sambar Segure aqui, segure ali, só não pare de quebrar Balança os braços, cabeça, perna e pescoço Nega maluca, balança o corpo todo Balança os braços, cabeça, perna e pescoço Nega maluca, balança o corpo todo E não balance o corpo todo, não deixe cair nada Sei que você tá maluca, essa nega tá pirata E não balance o corpo todo, não deixe cair nada Sei que você tá maluca, essa nega tá pirata Mas se pra não cair nada você tem que segurar Segure aqui, segure ali, só não pare de quebrar Assim pra não cair nada, você tem que segurar, segurar Siqueirão fazendo a onda, meu irmão Mega maluca, nega doida Mega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Vamos fazer uma pergunta Quem tá feliz, levanta a mãozinha pro Siqueira aí Já já o pássaro vai voar Todos os dias quando acordo É muita onda, meu irmão Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro-os que eu supongo foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue Só quem tá de boa E tão sério Só vocês E seu Mais alto E seu Oba Seu Alô Nina Mina Seus cabelos é da hora Seu corpo é um violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha brasília amarela Tá de portas abertas Pra bom de a gente se amar Pela de uns incêndios Pois você é minha pitula Me deixa legalzão Não me sinto sozinho Legal Você é meu chuchuzinho É nossa família Que dá valor Music Esmerikundi Joga a mão pra cima Que eu quero ver Mas comigo Ela nunca se casar Na brasília amarela Com roda gaúcha Ela nunca entra É muita onda É feijão Com chapa Desgraçada Não quer compartilhar E aí Mas ela é índia Morte o mar do que é índia Paribari Pinto e pô Só vocês Arrasou Alô Maldo Como é que é? Tanto quanto Másculo Com M maiúsculo Vejam só os meus músculos E com amor Cude ver Minha pistola do plástico Empalma do cilindro Sempre me chamam de cilindro Mas o porquê Eu não sei O meu bumbum Era flácido Mas esse assunto é tão Vou fazer uma pergunta pra vocês Quem tem saudade do Mamon Nas assassinas Levanta a mão aí Hoje eu me transformei Pode crer, cara Isso é saudade hoje, viu? Eu é heróico Com movimentos atômicos Sou um amante robótico É um gerente ao replay É um ser humano fantástico Com poderes de tampos Foi um moreno simpático Por quem me apaixonei E hoje estou tão eufórico Com mil pedaços biômetros Ontem eu era católico E aí hoje? Aí hoje eu sou gay Bora, bicho, te revela Solta aquela franga Que tá dentro de ti, vai Abra sua mente, viu? Gay também é gente Abra sua mente Gay também é gente Baiano fala gente E come vaga canta Você pode ser gótica Ser punk ou skill have A nossa família na vida, Pernambuco! Não diga como a média Tentando camuflar Alá não põe alá Faça bem a barba Arranque seu picote Não disfarça, cara Gaúcho também pode Não disfarça Não tem de disfarçar Aí Agora aponta pra aquele teu amigo Que tu acha que é Eu sei que tu 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 é Ai, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que tu é Eu sei que tu é Quem gostou dá um gritinho Vem meu pássaro Vem meu pássaro Vem pro Ninho Vem pro Ninho Vem pra família Siqueirão É muita onda, meu irmão Alô vida, Pernambuco! Você é meu sol Você me seduz Você me aquece de baixo Do teu lençol Siqueirão Sou bom demais Bora roxar! A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Teu corpo Teu corpo Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo Me fez esculpir Olha só, gente Gente, vamos prestar atenção O CD gravado ao vivo Da festa de hoje Ele tá pronto Só que a gente não temos Muitas unidades Então, você pode vir buscar O seu CD agora Logo aqui Garantir o seu Porque esse é pra ficar Na história É verdade Siqueirão pela primeira vez Vila Pernambuco Até porque você que ganhou O seu abraço Que tá nesse CD Pode vir buscar agora O seu CD aqui, tá bom? A primeira pasta pronta Vamos que vamos É o show do Siqueirão Você é meu sol Você me seduz Você me aquece De baixo do teu lençol Isso é bom demais A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais É bom demais Teu corpo enlouquece Teu corpo enlouquece Teu corpo enlouquece Teu corpo enlouquece Me fez esculpir A imagem do prazer A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos Agora somos um só E aí, Pampoto Gostou da chave? E o seu coração Tudo aconteceu Foi só um sonho Foi só um sonho Acordei Hoje sou um sol Com os meus sonhos de amor Me DEIO Me DEIO Me DEIOU A noite acontece, teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor é bom demais Teu corpo no mundo me fez escoprir A imagem do prazer pensando em você Teu corpo no mundo me fez escoprir Olha só gente, a gente vai gravar mais CDs aí, tá bom? É só manter a calma que a gente vai gravar mais CDs e entregar pra vocês, tá bom? Eu canto pra você, eu vivo pra você Agora somos um só em um só coração Tudo aconteceu, mas só um sonho eu acordei Hoje sou um só um, com os meus sonhos de amor Me dei de sonho com você Eu me deito em sonho Me dei de sonho com você Você vai dançar com o melhor DJ do Pará Dali DJ Sique É eu? Faz a galera dançar Legal Detona só sucesso pra galera enlouquecer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Alô galera, aqui que tá falando é o cantor Marquinhos Saudade E o meu mais novo sucesso você curte aqui Com o DJ Siqueira, no Siqueirão Saudade Pra cima meu DJ Alvereador Macaxeira aqui comigo Foi bonito, foi Deus, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Fiz até demais, te fiz do teu jeito Eu te amei Te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei, fui fiel A galera de Boa Vista, obrigado! Hoje eu acordei, me deu falta de você Saudade Hoje comemorando 26 aninhos Parabéns Parabéns a você, Mayane De manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei, me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Marquinho, saudade Foi bonito, foi, foi intenso Foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Te fiz Do teu jeito Chama atenção aí da nossa segurança Atenção à segurança Não chega aqui Atrás do nosso pássaro Só pra dar um apoio, tá bom? Por favor Me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei, me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Chegando música nova no Siqueirão, meu irmão Música nova no Siqueirão Essa aí em primeira mão, meu irmão Essa música é pai d'égua Não se vá Eu já não posso suportar Essa minha vida já madura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O céu se une ao culpado dessa minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não se vá Não me abandone, por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Só onda de ciúme, né, cara? Não se vá Oi, meu bebê Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê mão com muito amor E nova vida vamos começar La, 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 la Não se vá Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não viu Camilo, Camilo Melo tá aqui comigo também Não se vá O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora E não Não se vá Não me abandone por favor, pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está me separando pouco a pouco Não se vá Amigo Jaime, também o Aldo e o John Vai mudar Dá panificador aí, dois irmãos A galera de Caraparu A vida vamos começar Legal Faz uma gostosa, hein? Te liga que nada é pra sempre, viu meu irmão Nada é para sempre, meu irmão Nada é para sempre, amor Hoje o nosso amor é lindo como a lua Se desistirá amor Boa noite escura Se quer que não Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva Pior que ninguém sabe o dia de amanhã É verdade Pra você, amor Pra você, amor Quero abrir todas as portas da minha alma Quero amor Me entregar pra essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande Que não cabe no meu peito Essa música é paidegua Sabe o que eu quero Quero você hoje Hoje eu quero você Quero você hoje Quem sabe amanhã Aí o Anderson e também o Carlos Da Vila Buruim Aqui comigo Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã Jorginho Barça Siqueira A Kelly Junto com a Aline aqui Obrigado Somos como areia e o mar Somos mais que uma A Kelly e a Aline Lá do Macapazinho Obrigado Essa é a história de nós dois Que outra nunca existirá Por toda a vida Qual o nome dela? Bia Bia Ninguém sabe amor Você vai do Michael pra Bia Ninguém sabe o que o amanhã Nos reserva É, quando ele bebe Ele fica romântico Pra você, amor Quero abrir todas as portas De minha alma Eu quero Quero amor Me entregar pra essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor Aí o rei da farinha Do Gujaru Tá comigo também Obrigado Meu peito Maldebia Juni e Silvana Quero você hoje Flávio Quero você hoje A galera curtindo essa festa bonita Quem sabe amanhã Logo mais no recreio Rapaz, eu me perdi aqui Flávio Invadindo, é? A cidade do Júnior A terra natal do Júnior Vigia Vigia Dia 23 em Vigia Vamos lá Alô, bebe todas Olha o beijo Um beijo Um olhar Um sorriso Um sonho feito pra nós dois Lá no paraíso A cama pra gente se amar E se satisfazer E se satisfazer Delírios de amor Tão gostoso Sentir com você Um beijo Um beijo Um olhar Um sorriso Um sonho feito pra nós dois Lá no paraíso A cama pra gente se amar E se satisfazer Delírios de amor Tão gostoso Sentir com você Na cama pra gente se amar E se satisfazer Delírios de amor Tão gostoso Sentir com você Vem me amar Me fazer feliz Amor Vem ficar Juntinho de mim Amor Vem morar O meu coração É o teu paraíso Vem me amar Me fazer feliz É muita onda, hein? Aí o Fábio, o Mototáxi Aí do Bujaru Vem morar A galera também de Santos Isabel Arrebentando Praíso Sim, banda Inativos Inativos Acoxadinho Saudade Comitiva aí do Som Pantera Tá bem com a gente Curtindo de boa essa festa bonita, hein? Vira Pernambuco Um beijo O que mais? Um olhar Um sorriso Um sonho feito pra nós dois lá no paraíso A cama pra gente se amar e se satisfazer Delírios Delírios de amor tão gostoso Senti com você Vem me amar Me fazer feliz Amor Vem ficar Juntinho de mim Amor Vem morar O meu coração É o teu paraíso Vem me amar Me fazer feliz Amor Vem ficar Juntinho de mim Amor Vem morar O meu coração É o teu paraíso Mais uma Paidegua Siqueira O pássaro de fogo Da saudade As fotos Do nosso amor Foi o que restou pra mim Aí o Mino Lá do estúdio A Aí o Mino Lá do estúdio A de Castanhal Ele é fã Do DJ Siqueira Obrigado, meu filho Tua lembrança me fez sentir Tanta saudade Que eu não consigo Mais esconder Eu conto as horas E os minutos Pra estar com você Quem é, cara? É o DJ Siqueira Que vai recordar Essa canção Que fala de amor E dos momentos Da nossa paixão Vou te amar Vou te amar Dizer O que eu sinto por ti Quero estar Com você É tudo pra mim Meu amor E eu Eu te amo Eu te amo Aidegua Vou falar Amor O que me faz feliz É ter você Aqui É perto de mim É perto de mim Meu amor E eu Eu te amo Eu te amo É Marguinho Santo Show E DJ Moreno Vinil É só Sucesso Comitivo aí do Conceição Do Itá Derramando, meu irmão Obrigado Como é que é Família, senhor? Saudetade também Um abraço Ao Márcio E toda comitiva Do Bar Do Del A galera do Pujaru As fotos Do nosso amor Foi o que A equipe Nem que eu me lasque Foz do abraço Do Siqueira Foz do abraço Meu irmão Cadê eles, hein? Depois que você A equipe Nem que eu me lasque Foi Só de boa Aqui com a gente também Tua lembrança Me fez sentir Tanta saudade Que eu não consigo Mais esconder Eu conto as horas E os minutos Pra estar com você DJ Siqueira É o DJ Siqueira Que vai recordar Essa canção DJ Siqueira Que fala de amor E dos momentos Da nossa paixão Como é que é? Vou te amar Dizer O que eu sinto por ti Quero estar Com você É tudo pra mim Meu amor Eu te amo É muita onda, cara Vou falar Amor O que me faz feliz É ter você Aqui Perto de mim Meu amor Eu te amo 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 Alô da ópera Pra te conquistar Vou usar Armas que tenho Olha a pupunha Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Como é que é? Você minha presa Como loma Vou te cansar Quero ser o seu amor É muita onda, cara Não tem pra onde fugir Como um preso Vou te deixar Desses meus desejos Vem, olhe pra mim Vou beijar a sua boca Sinto veneno Sente aqui Só pra olhar Eu danço pra você E eu Danço pra você Amor Só pra você E eu Danço pra você Amor Só pra você De jeito anelado De castanhar Siqueira também é um ressaca É um dos Do teus fãs Obrigado, ressaca Falar em ressaca Segunda-feira Ressaca Siqueirão Lá no bolero Lá no bolero Vou usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Falar em Siqueira Te deixar Louco por mim Você minha presa Como loma Vou te cansar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Com o preso Vou te deixar Desses meus desejos É onda, né? Vem, olhe pra mim Abraça aí pra Cigarreira Três irmãos Careca, Alain, Helmar Aí E o Nélio da Informática Obrigado Eu danço pra você Eu danço pra você Amor só pra você Eu danço pra você Amor só pra você É Siqueirão Siqueirão Te amo demais Me amarro em você Que foi que eu te fiz Não me deixe só Não me deixe só Tão só Tão só O meu coração Chama por você Sofre noite e dia Não consegue te esquecer O meu coração Sofre por você Mesmo em outros braços Não consigo te esquecer Desviro você É muita onda, é muita onda É muita onda, meu irmão Siqueirão Eu danço você Eu danço você Eu danço você Eu danço você A Adriele e a Jane Aqui comigo Obrigado O meu coração O que é que tem? Chama por você Amigo Siqueira Manda um abraço aí pro Sofre noite e dia Não consegue te esquecer O meu coração PC Torinha O repórter do povo João Filho Mesmo em outros braços Não consigo te esquecer Agora a saudade ganhou mais força Siqueirão Tem peso Tem moral Bora esquentar, meu irmão Ela é o sonido Que vai tocar Hoje eu vou dar O meu coração é você E quero que saiba Essa noite eu vou te ter em fim E com você Eu quero dançar Quero me entregar De corpinteiro até o Zóia Vila Pernambuco É palco de mais um show Do Siqueirão Com o sonido Eu vou viajar É a praça jovem Que vai me envolver sim Quem canta se brega É fruto sensual É mais um fenômeno É mais um fenômeno Que faz você delirar Como é que é? É o meu sonido Que vai tocar A força jovem De onde? É o som do Tauá É o meu sonido Que vai tocar A força jovem É o som do Tauá É o som do Tauá É o som do Tauá Guanabara Vai tocar Com você A festa é pura É o meu sonido É o meu sonido O Guanabara É o meu sonido É o meu sonido É o meu sonido Vem dançar Vai ser um show Vem dançar Ao som do Respeitada Primeiro lugar Padrão e qualidade Guanabara É o show De gente a pula Bata Melhor seleção Vem dançar Ao som do Respeitada Primeiro lugar Padrão e qualidade Guanabara É o show De gente a pula Bata Melhor seleção A evolução do som É muita onda Só quem dá valor Só quem dá valor Só quem dá valor Ah, quando eu te vejo Vem um calor Me sufocar Senti Teu corpo inteiro Ouvir sua voz Te ter pra sempre Será que é assim Pode perceber Que eu tô ligada em você Essa canção Pra me declarar Dançar contigo E o Itamaraty E a nossa família Senhor Pra recordar Vem dançar no embalo Do Jota A qualidade na seleção A qualidade na seleção E o Itamaraty E o Itamaraty Em nome do considerado Vem dançar no embalo Vem dançar no embalo É muito fácil de cantar Eu disse Eu disse Dança e dança E o Itamaraty E o Itamaraty O Itamaraty Eu também te amo Dança e o Itamaraty Dança e o Itamaraty 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 Péssaro de fogo da saudade Como é que é, meu irmão? Ele é o xodosão da galera Ele é o conquista Fogo do mar Ele é o melhor Suma cabanagem Essa aparelhagem Vai te agitar DJ Dante O DJ da galera É quem faz a festa Pra gente dançar É dos signos Que estou falando São fera Que vem te conquistar Venha pra cá Vamos dançar Toda a galera Tá dançando Tá dançando Sem parar Vem meu amor Venha pra cá E aí? Daqui na brega É os signos Que agora vai tocar Venha pra cá Vamos dançar Toda a galera Tá dançando Tá dançando Sem parar Vem meu amor Galera de Sanjabel Vem meu amor Vem comigo Daqui na brega Júnior Rego Agora é que vai cantar E aí? DJ Dante Agora comande Toda essa galera Que está aqui pra arrepiar DJ Dante Tu sim que nos é grande Essa aparelhagem Tem o som de alucinar Gente bora DJ Dante Agora comande Agora a saudade No aumentativo É Siqueirão O pássaro de fogo Da saudade Da saudade Da saudade Da saudade